Oi, 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 oi! Hoje é quinta-feira, dia de historinha de TBT. E hoje, essa historinha é uma fofurinha. Ike, 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 Ike. Reportagem de 2014 para o SBT Esporte, para o meu quadro Débora Futebol Clube. As imagens são do César Leopardo, a produção da Fernanda Galvão. E eu queria dizer para vocês que essa menina se chama Lívia e ela viralizou na internet com um vídeo em que ela entrava na disputa com a mãe para saber quem era mais importante, Grêmio ou Inter. Então, nós decidimos levar a Lívia ao Berahil pela primeira vez. Fomos no Parque Gigante, que era onde acontecia o treinamento, para entender essa paixão. Ela tão pequenininha, né? Já ali defendendo o Inter com unhas e dentes. Quando a gente chegou lá, a gente descobriu que ela não entendia o que ela estava fazendo. Ela via o pai, se espelhava no pai e aquilo ali servia de exemplo para ela. Então, ela defendia o Inter com unhas e dentes, não por ser colorado ou por já entender o que era o Inter, mas sim porque ela tinha o exemplo do pai dentro de casa. E chegando lá no CT, a curiosidade foi que ela não estava nem aí para os jogadores. Ela queria brincar com a bola, ela queria estar participando do treino como todo mundo. Olha só como foi. Lívia está adorando o passeio. É a primeira vez que vê a casa do time do coração tão de pertinho. Também pequenininha assim, mas está duvidando que ela já tenha um time do coração? Inter, 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 Inter. Grêmio, Grêmio. Não, Inter. Após o término do jogo, eu comecei a gritar Inter, Inter, ela me olhou e começou a imitar. Aí a minha esposa começou a provocar ela, a gente pegou a máquina, fizemos o filme e postamos. E foi assim, espalhou rapidamente. Sucesso na internet com um vídeo despretensioso feito pelos pais após o último Grenal dos 4 a 1 que deu o título gaúcha ao Internacional, fomos em busca da menina. Uma fofura que vai além das redes sociais. Dois anos e dois meses de puro fanatismo. Mas será que tão pequenininha assim a Lívia consegue entender o que é o Inter e o que ele significa? Hoje, a gente vai acompanhar a família dela nesse passeio. Ela achou legal, mas pela brincadeira, não por entender que o Inter era melhor. Não, não, foi pela brincadeira mesmo. Ela entrou na brincadeira e se mostrou bem decidida. Quem vê assim, acha que ela estava entendendo e defendendo de todo o coração, né? Não tem noção ainda do que o Inter significa. Ela só sabe que ela ficou do lado do pai nessa discussão. É, ela não tem noção ainda, né? Mas espero que continue, não mude, né? Está registrada agora, não vai me mudar mais pra frente, vai me complicar daí, né? A mãe gremista, o pai colorado, nada disso foi capaz de dividir a pequena. É só falar no rival que ela já mostra que com ela o Grêmio não tem vez. Grêmio, Grêmio. Diz não mãe, não é Grêmio, é Inter. Não. Não. Como é que é então? É Grêmio, Grêmio. Não. Não, mãe. Como é que é então? Não, mãe. É o Inter. Chegando no treino, vergonha. Que nada. Lá foi a Lívia pra tela pedir atenção dos jogadores. Tida, olha o som. Não. Inter, Inter, Inter. Mas que perdoem os atletas. O que ela queria mesmo não era a atenção de nenhum deles. Uma paixão de menina apaixonada pelo Inter, sem nem entender direito o que isso significa. Ah, dá um abraço, tio. Dá um beijo. Ficou brava. Não, ela ficou brava quando a mãe tentou puxar o Grêmio, ficou brava, mas é bom, é bom, é bom, já começa a aprender como é que é. É assim que tem que ser, os pais, em casa. Tem que ser, tem que tentar puxar, puxar e fazer colorado as crianças. Uma tabelinha que se completa. É o ídolo de agora que forma novos torcedores para dar sequência à história do clube. O carinho que a gente recebe do torcedor e das crianças é um carinho especial, é diferente, né? É muito bom. E continuamos fazendo torcedores colorados. Lívia ainda pode ser pequena demais para entender, mas compreendeu e reforçou a própria escolha. Dois anos depois, a gente reencontrou a Lívia, porque o Débora Futebol Clube estava comemorando três anos de existência no SBT e a gente estava resgatando algumas histórias que tinham sido especiais ao longo dessas três temporadas que tinha o quadro. E a Lívia foi procurada novamente. Ela já tinha crescido, já estava um pouquinho maior, mas ainda nunca tinha ido ao Beira Rio. Então nós levamos a Lívia, o papai e a mamãe, num jogo. E aí vocês vão se surpreender. Porque aquela Lívia colorada, ferrenha, aquela que defendia o Inter e brigava com a mãe no vídeo, dizendo que o Inter era melhor que o Grêmio, estava com o coração dividido. Quem vê essas mãozinhas aí, vibrando, lembra alguma coisa? Inter, 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 Inter. Grêmio. Não, Inter. Dois anos depois, a Lívia cresceu e veio ao estádio pela primeira vez, junto com a gente. Será que o coração ainda bate mais forte pelo Inter? Fiquei sabendo que ele anda meio dividido. Hoje ela relembra como foi o vídeo que ganhou as redes. Quando eu era mais pequenininha, eu estava na academia, mas ela estava quebrada. E daí a mamãe dizia que o Grêmio ganhou e eu falei, não, Inter, daí eu continuava. E revela que não é mais só de uma cor esse coraçãozinho aí. E agora, se a mãe disser Grêmio, o que você fala? Eu falo que eu sou do Grêmio. Então tu é um pouquinho de cada um. Sim. Por que tu gosta também do Grêmio agora? Porque a minha cor preferida é do azul. Por que a tua cor preferida é do azul? Porque às vezes eu gosto do Grêmio. E tem carinho especial por nomes dos dois times. Juliano. Sacho. Sacho, tu gosta? O Beira Rio encantou a pequena, que circulou pela área VIP, brincou, dançou, aproveitou a pipoquinha do intervalo e torceu. Pra quem torceu é que o pai estava de olho. Colorado fanático e certo de ter uma torcedora fiel com ele em casa, está tendo que aceitar que ela é fiel à mãe também. Fiquei sabendo que dois anos depois o coraçãozinho dela já está meio dividido, assim, às vezes ela torce para o Grêmio para ajudar a mãe, isso? Sim, às vezes ela diz que ela é um pouquinho só do Grêmio para a mãe não ficar triste, né? Isso, Lívia, me conta. É porque a mãe, às vezes, torce para o Grêmio. E aí tu torce junto para dar uma ajudinha para ela? Sim. Ai, 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 pai. Dois anos se passaram, mudou um pouquinho, hein? A cor preferida dela já é o azul, ela dá uma ajudinha na mãe. Um pouquinho, mas é muito pouco, tá? Muito pouco. É pelo fato da mãe não ficar triste, né? Mas ela é colorada, está 80% colorada. Quem é o jogador do Inter que é legal? O pai. O pai? Ou seja, o pai é que faz ela torcer para o Inter. O pai não está forçando nada. O pai não está forçando nada. Ela que escolheu o Inter por conta, continua do Inter, né? Ela vê o D'Alessandro, vê o jogador do Inter, ela fala, conhece o nome, né? E vamos ver o que vai dar. Se mudar mais para frente, não tem problema nenhum também. A mãe em casa está proibida de forçar qualquer situação. Mas estão forçando, né? Quando eu não estou junto, eu estou sabendo que estão forçando. Eu já estou sabendo, não me falo. Ah, é mãe? Então aproveita a ausência do pai para dar uma... Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. A gente não força muito, não. Deixa ela escolher. Assim tu fica um pouquinho azul, um pouquinho vermelho e o pai e a mãe ficam felizes contigo, né? Sim. Lívia ainda tem tempo para decidir. Enquanto isso, agrada pai, mãe, agrada a si mesma. Ela ainda não sabe o que é vitória e o que é derrota em campo. Para ela, rivalidade ainda é festa. Uma festa em família. Ike, 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 Ike! Ike, 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 Ike. Quero mandar um beijo especial para a Lívia, para o papai, para a mamãe. E dizer que para mim é sempre muito especial contar essas histórias das crianças, porque elas têm uma pureza. Elas têm uma verdade, elas carregam uma verdade. E a Lívia é isso, ela é um exemplo disso Os pais, as mães que torcem, que vivem o futebol Eles são os exemplos que a criançada segue E acabam propagando depois, como nova geração de apaixonados Então entendam, papais, o tamanho da responsabilidade de vocês Entendam também, atletas, o quanto vocês chegam no coração desses pequenos Enquanto eles não têm maldade Enquanto eles entendem que eles precisam cuidar com carinho da paixão do pai Ao mesmo tempo que cuidar com carinho da paixão da mãe E assim, todas as torcidas ficam felizes Beijo pra vocês, espero que tenham gostado De relembrar comigo essas duas reportagens Uma de 2014 e a outra de 2016 Mas as duas com a pequena Lívia E não esquece de deixar teu certinho, te inscrever aqui no canal E deixar teu comentário pra eu saber a tua opinião Tchau 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 Tchau